E chama a atenção que as mortes causadas pela Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassaram em muitos números da China. Já são mais de 4.600 vítimas. O aumento de casos também faz crescer a preocupação sobre a quantidade de luvas, máscaras e equipamentos usados nos hospitais americanos. A Luisa Von Bittner, que mora nos Estados Unidos, tem mais informações aqui pra gente. Luisa, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no JR News. Faz um parâmetro, como é que está a situação aí? Os números só aumentam, mais de 200 mil casos, como a gente disse, mais de 4 mil mortes. E há preocupação também com o material para os médicos, né? A situação nos hospitais também é preocupante. Boa noite, Gustavo. É isso mesmo. Existe essa preocupação e se agravou muito depois que o governo federal teve conhecimento de que o número de mortes poderia chegar até 2 milhões caso não fossem cumpridas as medidas de proteção e distanciamento social. Agora, essas projeções, esse número chegou entre 100 mil e 240 mil mortos, o que ainda é um número alarmante. E com o crescimento desenfreado dos casos, óbvio, que forçou o governo a criar um pacote de medidas e de ações coletivas para tentar evitar que esse contágio se espalhe ainda mais rapidamente. Entre elas, o que eles ressaltaram? Claro, o número de máscaras, a produção de máscaras, as empresas privadas vêm produzindo, vêm trabalhando sem parar na produção. Inclusive, o Walmart entrou, o presidente Trump falou hoje no pronunciamento que o Walmart entrou e todo o equipamento de proteção que o Walmart está produzindo vai ser entregue diretamente nos hospitais. Então, não tem tanta burocracia para que isso acelere um pouco todo o procedimento. Outras empresas, como a Ford e a General Motors, estão também trabalhando para produzir, inclusive, respiradores, que esse é o foco de maior preocupação, os respiradores, porque eles são muito caros e eles também levam bastante tempo para ser produzido. Então, esse é o foco maior de preocupação. O presidente Trump falou que eles têm em estoque 10 mil respiradores, que é para usar em alguma emergência, caso algum estado ou alguma cidade não tenha o tanto suficiente. Porém, o governador de Nova York já falou que ele está precisando, que eles precisam de, na verdade, cerca de 37 mil respiradores. Então, eles estão precisando dessa ajuda do governo federal. Ele, inclusive, tomou outras medidas. Ele encomendou da China cerca de 17 mil respiradores e cada um desse respirador custa 25 mil dólares. Então, é algo, assim, muito caro e muito tempo também. Ele espera ter parte desses respiradores em Nova York em até duas semanas, que é quando está previsto o ápice das contaminações. Então, eles estão contando com isso também em Nova York. Além disso, a Marinha está enviando navios hospitais para ajudar a desafogar, porque esses navios hospitais, na verdade, eles só vão tratar de pessoas que não estão contaminadas. É justamente para tentar separar as pessoas contaminadas com o coronavírus de outras pessoas com outros pacientes com outras doenças. Já tem dois desses navios, um em Nova York e um em Los Angeles e trabalhando somente com pessoas não contaminadas com o Covid-19. Além desses dois navios, mais outros dois estão sendo construídos. Então, está vindo ajuda de todos os lugares. Uma coisa muito interessante que o presidente Trump falou no seu pronunciamento foi de uma máquina que já está em operação em Washington, em Ohio. É uma máquina que pode esterilizar as máscaras. Então, essa máquina pode esterilizar cerca de 120 mil máscaras por dia. E cada máscara vai poder ser usada até 20 vezes. Ou seja, são várias pessoas, várias empresas, todo mundo se movendo para um bem comum justamente para tentar evitar que o estrago seja maior. Mas, para isso, o que eles mais estão batendo na tecla e insistindo é a questão de cada um fazer a sua parte, é o distanciamento social, é seguir as orientações. Então, isso eles estão batendo muito porque é preciso a contribuição de cada um com o distanciamento social e seguindo todas as orientações para que eles impeçam que o prejuízo seja ainda maior. Luísa, obrigado pelas informações e o detalhamento completo da situação aí nos Estados Unidos da América. Até uma próxima, Luísa. Eu que agradeço. Obrigado.